Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de informática e antes de explicar a nossa atividade, vou colocar a agenda aqui no quadro. Você vai dar uma pausa no vídeo e vai copiar a agenda, tá bom? Com uma letra bem bonita. Uma, duas, meia aí, já. E aí, copiaram a agenda? Muito bem! Bom, olha só, a nossa atividade de hoje é uma atividade no livro, tá certo? Vocês lembram que a nossa, nós falamos aqui sobre lógica de programação, é o assunto que nós estamos trabalhando, já faz duas aulas. Na nossa atividade de hoje, nós iríamos criar um jogo utilizando esse programinha aqui, Scratch. Porém, nós não vamos poder fazer porque nós não estamos tendo as aulas presenciais no computador. Eu tive uma ideia de utilizar essas partes aqui, que seria a descrição, você iria escrever o jogo que você estaria fazendo lá no computador. Nós não vamos fazer porque não temos a condição para fazer, já que estamos no momento de pandemia. Mas nós vamos criar um jogo, tá bom? Aliás, você vai criar um jogo. Como assim? Você vai imaginar um jogo. Que jogo poderia criar? Poderia criar um jogo de caça-tesouro, poderia criar um jogo de encontrar um enigma, certo? Poderia ser de salvar alguém, não é? Então, você vai imaginar um jogo. Não pode ser um jogo que você já jogou. Você não pode fazer aqui um jogo que você já jogou. Pode ser um jogo para videogame ou para computador. Você vai imaginar o seu jogo. Mas não pode ser uma coisa... Ah, eu vou fazer um igual Minecraft. Pode ser? Não. Você vai imaginar um jogo novo, como se fosse criar, tá certo? Como se você fosse programar um jogo novo. Aqui na primeira parte, você vai escrever as regras do seu jogo. Esse jogo vai ser para encontrar o quê? Qual o objetivo dele? Como serão as fases, certo? E nesses espaços... Esse você não precisa usar, tá bom? Então, nesses três espaços, você vai desenhar as fases do seu jogo, ok? Então, espero que vocês façam aí bem legal. Aqui você vai escrever sobre o jogo que você está criando na sua cabeça. E aqui você vai desenhar. Ah, o bonequinho começa aqui. Bem aqui vai ter um labirinto. E a primeira fase, ele tem que vencer o labirinto. Aí você vai desenhar. Bota aqui as vidas, não é? Que ele vai ter, ou então, o life, né? Que vocês chamam. E aqui coloca a outra fase. Como seria essa outra fase? Qual o ambiente da outra fase? E nessa? Nesse aqui não precisa, porque ele é um espaço muito pequeno. Tá bom? Espero que vocês façam uma coisa bem legal, bem criativa. Tirando da cabeça de vocês, tá bom? Um super beijo e... Até a próxima!